O Rafael levou 5 quilos de feijão para ter direito a um ingresso para assistir o show de Hugo e Guilherme. Ele já participou de outras edições do Arraiana, o maior evento beneficente do estado. Ano passado eu vim na Maia Maraíza, é muito bom, muito gratificante para a cidade de Anápolis. Nesse ano vai assistir o que? Vou assistir Hugo e Guilherme e Gustavo Lima. Garantido? Garantido. O ingresso já está na mão? Está na mão já. Os shows irão acontecer aqui no estádio Jonas Duarte. O palco principal já está em fase de montagem. E as barraquinhas de entidades filantrópicas onde serão comercializadas comidas e bebidas também estão em fase de montagem. A capacidade do estádio é para 23 mil pessoas e a previsão vai ser de casa cheia todas as noites. E tem mais uma boa notícia, ainda tem muitos ingressos para todos os shows. Nós ainda temos ingressos até mesmo para o show do Gustavo Lima, ainda tem dois mil ingressos. Corre, faça sua troca, toda a estrutura está sendo montada, os servidores da prefeitura estão trabalhando, preparando tudo com muito carinho para que mais uma vez a gente possa ter essa grande festa, essa festa organizada e que vocês possam, além de se divertir, que possam realmente beneficiar aqui também as instituições do terceiro setor que exploram toda essa parte das barracas que vocês estão vendo. Neste ano, a abertura no dia 27 de julho será com um show religioso. No domingo, dia 28, é a vez da dupla Ícaro e Gilmar. Dia 29, a apresentação fica por conta de Jefferson e Suellen. E também de F-Hop Music. Hugo e Guilherme cantam no dia 30. E no dia do aniversário de Anápolis, 31 de julho, o embaixador Gustavo Lima deve arrastar uma multidão. Os pontos de troca estão espalhados pela cidade de Anápolis. São 14 postos fixos e tem também os pontos móveis. No ano passado, o Arraiana arrecadou 230 toneladas de alimentos. Neste ano, a previsão é bater um novo recorde, podendo chegar a 250 toneladas. E todos os alimentos serão destinados a instituições filantrópicas e famílias carentes da cidade, através do programa Voluntários de Coração. O Arraiana tem muitas vertentes, né? A vertente econômica, cultural e essa de solidariedade. Essas instituições que estarão aqui e toda arrecadação que elas fizerem com a venda de bebidas, de alimentos, serão destinadas aos seus projetos sociais. Além do mais, depois vão receber esses alimentos que nós arrecadamos também, através da troca de ingressos pelo alimento não perecível. Ainda dá tempo de trocar alimentos por ingressos de bons shows e ainda ajudar o próximo, através da solidariedade. Existem ainda muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. E esses alimentos são importantíssimos para essas famílias. Por isso, nós pedimos para que a população realmente participe desse evento solidário, desse evento familiar, acima de tudo, para a gente realmente estar destinando esses alimentos a quem tanto precisa. Ah, e a segurança está garantida. Para vocês terem noção, a gente praticamente tem zero ocorrência em todos os anos de Arraiana, até mesmo que desrespeita a roubo de celular. A gente contrata segurança privada e usa o banco de horas da prefeitura, para que a gente possa ter um efetivo policial da polícia militar bem grande aqui dentro. E isso aqui realmente fica extremamente seguro. Tanto é que você pode trazer seus filhos, eles ficam brincando aqui no gramado, pode chegar mais cedo para poder curtir as outras apresentações do palco secundário. Então é um evento extremamente seguro, um evento da família, feito com muito carinho pela prefeitura de Anápolis. Não dá pra esquecer, enquanto vai distante, mas seu coração vai me querer. Eu não lia, nem não ficar assim. Chegando em casa vai se arrepender e vai mudar pra mim.